Estamos na instalação cliente Altamiro Magalhães e viemos aqui fazer o teste diagnóstico do porquê a usina não está produzindo energia. Hoje é dia 11 de janeiro, às 13h42. Então aqui a gente tem dois inversores da IE. Modelo SAM-5K-G. Esse é o número de série do equipamento. E a gente tem um outro aqui também SAM-K-G. E esse é o número de série deste outro equipamento. Aqui nós temos duas strings conectadas ao inversor. E aqui a gente está fazendo a medição de uma das strings. Então a gente tem aqui 293 volts. Nós vamos conectar esse string. No encaixe MC4 aqui do inversor. Está conectado. E aqui agora eu vou fazer o travamento da chave seccionadora. Então a gente fez a conexão aqui de uma string. E podemos observar aqui que o inversor nascente, tudo apagado. Esse inversor aqui está com problemas para ligar. Aqui a gente tem um outro inversor. Que eu já filmei no meu de ser. Nós vamos fazer a medição aqui de uma string também. Vamos fazer a medição dessa string. Aqui nós temos 295 volts. Vamos encaixar essa string ali também no inversor. string conectada. Nós iremos aqui fazer o travamento da chave seccionadora. Também aqui podemos observar que esse inversor aqui também não liga. A gente tem aqui os dois equipamentos danificados. Não estão ligados. Então iremos proceder com o acionamento de garantia para esse equipamento aqui. Então iremos aqui.